E aí pessoal, beleza? M1 falando e hoje vamos mostrar Dragon Quest Builders. Esse jogo foi lançado ontem, terça-feira, e hoje é dia das crianças. Se você não pediu ou não ganhou ainda o presente dia das crianças, essa é uma boa pedida. E se você é como eu, que não ganha mais presentes das crianças, você vai poder comprar isso daí, porque vale a pena, não é um dinheiro gasto à toa. Vamos lá! Primeira coisa que vocês vão notar no jogo é que ele tem aquele Q de Minecraft, mas um pouquinho a mais. O que é esse pouquinho a mais? Ele é um RPG também. Você tem missões, você tem objetivos, você tem uma cidade para construir. Então tem pessoas que vão morar na sua vila e que vão pedir coisas. Então mistura bastante a sua vontade de, ah, eu quero construir coisas. Mas aí começa a ficar cansativo, aí você vai buscar itens novos, fazer novas roupas, novas equipamentas. Você constrói tudo que você tem no jogo, você pode construir, você pode destruir. Você tem uma manipulação muito legal. O jogo é bem simples. Você ataca, basicamente você ataca, tudo que você ataca destrói. Ou os inimigos que você enfrenta, você dá o mesmo golpe que você destruiria, por exemplo, um terreno. É bem, bem, bem facinho de jogar. Isso também é fácil para você construir. Você tem um comando bem simples de construir. Você pode construir até um nível acima e um nível abaixo do personagem. Então te dá uma flexibilidade para construir terrenos, escadas ou coisas desse tipo. É bem legal. Aí vocês podem ver, é o bem comecinho do jogo, onde você encontra a sua cidade e onde começam as suas quests. Eu não vou ficar mostrando partes importantes para não ter spoiler, claro. Mas é interessante vocês verem como é a mecânica do jogo em si. E aí você vê, essa é a primeira personagem que você vai encontrar que vai te dar quests e vai começar a movimentar a sua cidade. E ela já, de cara, pede uma casa para morar. Pediu pouco, né? Também quero uma casa para morar. Enfim. É um jogo que você vai perder horas. Vai jogar, 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 jogar e não vai se cansar tão fácil, não. Então, o que que diferencia o Dragon Quest dos outros jogos, por exemplo? Você tem Jesus. O que diferencia o Dragon Quest dos outros jogos, por exemplo? Bom, primeiro que os personagens e os inimigos e tudo mais estão dentro do universo do Dragon Quest. O que é muito legal. Você ver esses personagens de uma forma bem bonita, bem texturizada. Já vale por isso. É a mesma coisa que quem gosta de Final Fantasy. Você ver os seus personagens jogar naquele universo é muito motivador. Mas, tem um diferencial. Ele é meio cartoon, meio super deforme, né? Aqueles mini bonequinhos, tudo são muito bonitinhos. E lembra bastante o jogo que vai sair agora no final de novembro, que é o Final Fantasy Worlds. É bem parecido e a dificuldade dele também é bem parecida com jogos desse tipo. Você tem momentos um pouco mais difíceis que você só precisa pegar um equipamento mais forte e você passa. O que eu acho que eu diria é que, às vezes, a câmera pode ficar um pouco perdida. Você entra em algumas cavernas, faz algumas coisas e você fica um pouquinho perdido. Fica só a silhueta do personagem, que é um pouco ruim, mas isso se deve à câmera. Você fica de longe, né? Não demais, você constrói tudo. Você tem mudanças de tempo. Então, você tem noite e dia. Você tem alguns eventos bem complexos no jogo, até. E que deixa mais divertido ainda. Para as notas, a gente vai ter dificuldade. Ela está uma dificuldade boa. Diversão, 100%. Jogabilidade, ótima. Inovação, temos jogos já do mesmo tipo, mas ele inova com as historinhas. E a nossa final, 9 estrelas. Está muito bom. O jogo vale muito a pena. Se você, aí, como eu disse, no dia das crianças não ganhou nada, vai ganhar alguma coisa, quer pedir alguma coisa para o pai para a mãe, esse é um jogo que vale a pena. E, se você gostou, dá um joinha. Inscreve nas nossas redes sociais. Dá um like no nosso canal. Isso aí da gente no Twitter, no Facebook. Tudo isso daí. Tá bom? Espero que vocês passem bem no dia das crianças. Até mais. Tchau, tchau.